A fé, ela é o combustível para eu acreditar, o que é a fé? A fé é o combustível para eu acreditar que independente da minha fraqueza, a graça de Deus está disposta a me ajudar. Por que que eu venho para a igreja? Porque eu sou bom? Não! Porque eu mereço? Não! Porque que Deus me abençoa? Porque eu tenho condição de ser abençoado? Não! Porque pela fé, eu creio na graça e a graça me abençoa. Aleluia! 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 Existem pessoas que vão continuar carregando o peso que não é dele, porque não acreditam no poder da fé e no poder da graça. A terceira bênção que você precisa entender é que pela fé, o que não existe, passa a existir. Isso aqui é profético. Glória a Deus! Eu estou sentindo o cheiro de milagre aqui. Glória a Deus! Diga para quem está do outro lado, diga, a fé cria o que não existe. Diga, pelo poder da fé, você toma posse de coisas que ainda nascerão no mundo visível, mas que já existem no mundo espiritual. Eu quero profetizar para quem está crendo aqui. Olha para quem está do teu lado e diga, seu milagre está invisível, mas já vai se materializar. De Andere Menecântala, Machúri Miháish. Oh glória! E como é que você tem certeza disso, pastor? Pela fé! A Bíblia diz que Abraão, pela fé, antes de tomar posse da terra, ele fez o quê? Ele olhou a distância de mais de mil anos, e a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele fez assim para a promessa, oh, estou chegando. Estou chegando. Porque tem gente que só olha a crise, só olha a guerra, mas pela fé, lá na frente eu não olho a crise, lá na frente eu já olho a vitória e já digo, estou chegando. Glória a Deus! Olha para quem está do teu lado aí e fala, pela fé você já consegue dar um oi para a tua vitória aí? Diga aí! Diga aí! Diga aí! Diga! Ei! Diga pela fé, as coisas que não existem passam a existir. Ei! Pela fé, já dá um oi para a tua casa própria. Pela fé, já dá um oi para o emprego novo. Pela fé, já dá um oi para aquele casamento. Pela fé, já saúda teu ministério. Pela fé, já dá um oi para a tua saúde. Pela fé, já dá um oi para aquilo que Deus vai cumprir. Deus está dizendo para você, 2021, é ano de você dar oi para a tua vitória! só quem quer, só quem acredita, levanta a tua mão, porque pela fé o que não existe, passa a existir, agora! Dora! Dera machubre, canta lamás. Ei! A Bíblia diz, olha, a Bíblia diz assim, que a terra era sem forma e vá, e Deus disse o quê? O que Deus disse? Olha alto! O que Deus disse? Só diga haja, Deus disse o quê? Haja! Diga mais forte, diga haja! Haja! Diga de novo, diga! Haja! Diga de novo, diga! Haja! Isso aqui é Deus nos ensinando o poder da fé, chega lá naquele barraco, que ninguém dá nada, diga, haja uma casa própria aqui, chega lá naquele leito de enfermidade, diga, haja saúde aqui, e eu estou profetizando aqui, quem quiser ficar me olhando, fica, mas eu vim para profetizar, eu não vim apenas para pregar, eu vim como profeta, Deus está dizendo, pelo poder da palavra e da fé que eu criei em você, a tua boca vai começar a criar o que não existe, aonde há desespero vai ter paz, aonde há guerra vai ter luz, aonde há trevas vai ter brilho, Deus está dizendo, haja libertação, haja perdão, haja paz, haja alegria, vai ser criado agora!